A problemática atriz Lindsay Lohan foi condenada nesta quarta-feira em Los Angeles a 30 dias de prisão e a um rigoroso programa de trabalho comunitário por violar os termos de sua liberdade condicional. A americana de 25 anos começa a cumprir a pena em 9 de novembro. Caso não cumpra as condições, Lindsay passará outros 270 dias presa. A ex-estrela da Disney, que recentemente posou nua para a Playboy por cerca de um milhão de dólares, obteve a condicional em maio após ser processada pelo roubo de um colar.